Descarrega onde? Alô, carequinha! Eita, moda boa! Descarrega onde? Descarrega onde? Descarrega onde essa carreta de mulher? Descarrega onde? Descarrega onde? Descarrega onde essa carreta de mulher? Descarrega onde? Descarrega onde? Descarrega onde essa carreta de mulher? E não tem problema não, a minha casa é pequena, mas o meu coração é grande Essa noite lá em casa, eu quase que me partei, já era de madrugada Quando eu acordei, me deparei com um barulho, em frente ao meu portão O barulho era tão grande, que abalou, me descarrega vai! Descarrega onde? Descarrega onde? Descarrega onde? Descarrega onde essa carreta de mulher? Descarrega onde? Descarrega onde? Descarrega onde essa carreta de mulher? Descarrega onde? 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 Descarrega onde Descarrega onde, descarrega onde, descarrega onde essa carreta de mulher Descarrega onde, descarrega onde, descarrega onde, descarrega onde Descarrega aqui em casa, que não tem problema não A minha casa é pequena, mas o meu coração é grande Eu procurei o motorista, porque tanta confusão O motorista respondeu, você não viu nada não Estava tendo um forró, lá no balde sensual Quando ouviram essa música, foi aquele barulhão Descarrega onde, descarrega onde, descarrega onde, descarrega onde essa carreta de mulher Descarrega onde, descarrega onde, descarrega onde essa carreta de mulher Descarrega lá em casa, que não tem problema não A minha casa é pequena, mas o meu coração é grande Descarrega onde, descarrega onde, descarrega onde, descarrega onde essa carreta de mulher Descarrega lá em casa, que não tem problema não A minha casa é pequena, que não tem problema não A minha casa é pequena, mas o meu coração é grande Descarrega onde, descarrega onde, descarrega onde, descarrega onde, descarrega onde essa carreta de mulher Gosta do forró, não é roda